Olha, cerca de 15 mil famílias em 12 áreas de Teresina aguardam a aprovação de uma lei municipal lá na Câmara de Vereadores para regularização fundiária de suas residências. Sobre o assunto, nós recebemos aqui em estúdio a coordenadora de habitação e também de regularização fundiária da Sendu, Rogéria Souza. Boa tarde, Rogéria, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente quais são as localidades que vão ser beneficiadas com essa lei caso aprovada, Clara. Olha, nós estamos trabalhando em áreas que são pertencentes ao próprio município. São áreas desapropriadas para assentamento de famílias que são provenientes de áreas de risco e áreas que foram desapropriadas também para garantir a segurança da posse, porque havia conflito na ocupação. No caso da Vila Meio Norte, Recanto dos Pássaros, uma na leste e a outra na sudeste. Na Zona Norte, nós temos o Parque Firmino Filho e o Parque Walferrais. Na Zona Sul, o Dagmar Maza, o Residencial Betinho, o Residencial Monsenhor Chaves e o Mestre Dezinho. Na Zona Leste, a Meio Norte, o Residencial Dom Avelar e o Parque Anitta Ferraz. Todas essas regiões. São em torno de 12 áreas. São 12 áreas, na verdade, em torno de 10 mil famílias. Nós também estamos trabalhando em uma área pertencente à União Federal, que é o Parque Universitário, Mata Tereza e Vila Padre Cícero. Quais são os principais problemas encontrados com essas famílias com relação à regularização fundiária? Ainda é a questão da ocupação de forma indevida, Rogério? Não, na verdade, a gente entende que a regularização é um processo. Ela começa quando a Prefeitura desapropria essas áreas para garantir a segurança da posse em área de ocupação irregular ou então quando ela adquire uma área para assentamento de famílias, que é o caso dessas situações que a gente está atendendo. Essas áreas, elas vêm de 1994 para cá, que é o caso do Parque do Alferraz, e a regularização vem sendo feita paulatinamente. E começa com essa segurança da posse, a garantia de infraestrutura básica, água, energia, pavimentação, a questão dos equipamentos públicos. Tudo isso são aspectos, são ações da própria regularização fundiária. O que a gente vai intervir agora é a questão documental. Essas famílias todas já foram atendidas com várias políticas públicas, com melhorias habitacionais, a maior parte delas já tiveram título de posse que garante aquela segurança da posse. Então o que elas vão ter agora com esse processo que a gente aguarda que a Câmara aprove a lei, é que elas vão ter o direito de registrar o seu imóvel, ter seu imóvel registrado para garantir até a herança para os seus herdeiros. Então é mais nesse sentido de que elas possam também ter acesso a financiamento, para as suas próprias melhorias habitacionais, porque toda essa situação de políticas públicas, de garantia de direitos, da moradia, eles foram sendo atendidos ao longo do tempo. A maioria dessas áreas também teve acesso ao projeto Vila-Bairro, que foi toda uma intervenção da Prefeitura com melhorias, com ações de geração de emprego e renda, várias ações, infraestrutura, para garantir que essa família tivesse uma melhor qualidade de vida nesses locais. No ano de 2017 foi promulgada a lei de número 13.465. Esta lei ajudou de alguma forma mais prática a regularização fundiária nos municípios? E a lei municipal, ela pode ir de confronto a essa lei federal? Não, na verdade são complementares. A lei federal, antes da lei federal, a gente aprovava pela lei de parcelamento do solo, que é até 2017. E a gente regularizou dentro da lei de parcelamento do solo, o Residencial Tabocas, o Residencial Francisca Trindade aqui na Zona Norte, o Mário Covas lá na Zona Sul, foram todos regularizados junto ao cartório e tudo mais, através da lei de parcelamento do solo. De 2017 para cá, a gente já não pôde mais, porque você estava tratando de situações diferenciadas. A lei de parcelamento do solo é da cobertura para projetos particulares, situações regulares. E a lei de 13.465 de 2017, para ocupações consolidadas. Então, ela realmente, ela vem para facilitar, para dar mais celeridade no alcance desse objetivo. Porque a gente pode conseguir, um dos grandes entradas é muito a nível de cartório, de levantamento de documentação. Então, com a lei 13.465, a gente vai ter essa facilidade, vai favorecer esses procedimentos. Nós estamos falando de aproximadamente 15 mil famílias, um pouco mais de 15 mil famílias. Nesta etapa, novas famílias podem ser inseridas nesse processo de regularização? Elas vão ter que esperar um pouco mais? A gente está tratando esse projeto basicamente como um projeto piloto, onde a gente vai implementar a lei, ver quais são as dificuldades, as facilidades, em que a gente pode aprimorar os nossos projetos e as nossas ações. Mas, basicamente, a Prefeitura tem hoje uma peça de planejamento, que é o plano de regularização fundiária do município de Terezinha. Esse plano, ele foi formatado de 2016 para cá, a gente está com o plano finalizado. E ele dá conta de que Terezinha tem 278 ocupações irregulares, onde vivem aproximadamente 91 mil famílias. Então, esse plano, onde tem um diagnóstico de todas essas áreas, é o que vai subsidiar as ações, tanto da Prefeitura, quanto de outros órgãos públicos que tenham interesse em promover a regularização fundiária, porque não é só a Prefeitura que pode fazer, e até mesmo as comunidades, através de cooperativos, de suas próprias organizações, também podem promover a regularização. Só quem aprova é a Prefeitura. Mas propor, apresentar projetos, a sociedade civil também pode fazer. Ok, Rogério. E para encerrar nossa conversa, eu queria saber de você, até o exato momento, o que faltou para essa lei ser uma realidade aqui em Terezinha? A lei foi encaminhada para a Câmara no mês de junho, logo depois veio o recesso parlamentar. Então, eu acredito que eles devem estar discutindo. É só um andamento mesmo, burocrático, por assim dizer. É, provavelmente queiram ouvir a sociedade também, tirar mais algumas dúvidas com a própria Prefeitura. É só um andamento regulamentar. Coisa boa. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, volte sempre com boas notícias para a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade de informar e esclarecer. Até a próxima, Rogério. Boa tarde. Mais uma vez.